Olá galera do Youtube, tudo bem com vocês? Por aqui está tudo ótimo e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Vamos de vinheta! Então gente, como eu falei para vocês no vídeo anterior, que eu não ia fazer assim, que eu fiz assim em casa, mas que não ia jantar lá, ia jantar aqui na casa da minha sogra, eu já estou aqui. Essa aqui é minha cunhada mais nova, é de Meire, feia né gente? Olha só como ela é feia, é nada, é linda ela, a outra está lá fora de Meire, e eu vou estar jantando aqui, eu, minha família, a Raiane não está, que fica na casa da outra avó porque ela tem a pula-pula. Eu vou mostrar aqui para vocês a ceia daqui da gente. Bora lá! Vamos embora, tu vai mostrando o que tem, viu? Eu vou estar comendo. Você vai mostrar aqui o que é que tem. Olha o negão ali, olha, fala negão. Só esperando a hora. Só esperando a hora. Só esperando a hora de comer aqui mesmo, eu vou virar a câmera para vocês verem melhor. Então gente, aqui tem essa verdurinha aqui, tem esse negócio aqui, que eu não sei o que é, o que é isso aqui? Isso é alguma coisa que se come. Está vendo? É o que? Alguma coisa que se come. É isso aí, isso aqui é alguma coisa que se come, porque o nome eu não sei. Aqui está... Eu acho que é também. A manhã deixou queimar um pouco. Aqui tem a farofa. Olha, eu não vou ficar uma preta. Tem o peru. Tem o arrozinho ali, tem um peru aqui, um peru, um cheste. Sim, é cheste. Os perus estão muito da peru, estão tudo peru, os perus. Ah, tá. Os perus estão tudo com peru em dia, estão tudo com peru. A verdurinha. Aqui, olha, um bolinho, bolinho de limão. Ali um arrozinho, outro bolo ali de queijo, aquele bolo? Achei bolo fofo mesmo. É, outro bolo ali. E a mesa repleta de frutas aí, né? Moura aqui na casa da minha sogra. Está faltando só o prato, o garfo e a faca. Olha, está vendo? Está faltando só o prato, o garfo e a faca. O homem já está ali com fome, já. Está com muita fome, amor. O Raí está com muita fome, não. Ele comeu em casa, foi. Comeu antes de sair, está com muita fome, não, né? Então, minha ceia vai ser aqui, gente. E na hora que a gente estiver ceando, eu vou mostrar para vocês um pouquinho. Estava com vergonha de aparecer, agora está se chegando, viu? Espero que vocês gostem. Acompanhem aí. Eu quero café, hein? Quer café com a faculdade? É. Mas não vai comer, não? Vou. Vou. Está no banheiro, viu? Está no banheiro? É. Também ia lá. Gente, a gente já começou a cear aqui. O pessoal tudo se escondendo com vergonha. Eu não. Ele não. Ele é gaieto todo. Ele é irmão gêmeo do meu sogro, velho. Eu ainda vou comer de novo. Irmão gêmeo do meu sogro. Até o gênio é igualzinho, né, gente? Aqui eu já estou com o meu prato aqui, né? Minha sogra está ali, ó, se acabando ali, ó. Pelo amor de Deus, misericórdia. Minha mãe preta, né? Ali é meu sogro. Vou lá comer, viu? Lá na sala tem mais gente. Na sala tem mais gente, mas eu vou ficar cura aqui. Quem é estu? Fala aí. A mais linda família. Não vamos exagerar. Pior que a Tati está falando a verdade. Pior que a Tati está falando a verdade. Pior que a Tati está falando a verdade. Gente, a gente já chegou em casa Não filmei muito lá, filmei pouquinho na casa da minha sogra Tô colocando aqui o zangado pra dormir Porque ele tava dormindo e acordou na hora da gente vir embora E tô aqui gravando pra vocês, tá escuro Só pra tá encerrando o vídeo Esse foi o vídeo de hoje, mostrando um pouquinho Lá na casa da minha sogra, da nossa ceia Espero que vocês tenham gostado, o vídeo vai ficar bem curtinho Vai ficar um vídeo pequeno Mas espero que vocês gostem muito Já deixa seu like, desculpa gente, porque tá escuro Que eu tô colocando ele aqui pra dormir Tá só com a claridade da televisão Já deixa seu like, se inscreve no canal Pra quem ainda não é inscrito Compartilha, divulga nas redes sociais, gente Eu agradeço muito Eu agradeço muito Tchau E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau